Menos de 24 horas depois da ingestão do peixe, os sintomas já começaram a aparecer. Kelly Silva, de 27 anos, tinha ido num restaurante japonês na noite anterior. Ela foi, comeu, voltou pra casa e na quinta-feira à noite ela começou a dar vômito, diarreia e fraqueza. Que até então ela chegou a cair no chão sozinha à noite. E nós pensamos que era uma simples virose, não medicamos ela na quinta-noite. Mas como o caso foi se agravando, levamos na sexta-feira no pronto-socorro de Goianésia. Eles lá atenderam ela e deu uma medicação pra ela, hidratou ela e voltou pra casa. Ela está internada em Goiânia, mas o consumo foi feito em Goianésia, a 180 quilômetros da capital, onde ela mora. Um exame comprovou a desconfiança dos médicos. A paciente está com a síndrome de RAF, conhecida também como doença da urina preta. A Secretaria de Saúde de Goianésia, inclusive, emitiu um alerta aos hospitais da cidade. A paciente, ela deu entrada na emergência do Hospital Municipal de Goianésia no sábado de manhã. Ela chegou pra nós já com perda de força muscular e com alteração da função renal e cardíaca. No mesmo dia, ela foi encaminhada pra UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia. A doença está associada a uma toxina presente em pescados. E o principal sintoma é o escurecimento da urina, que pode chegar a ficar da cor de café. Eles aparecem entre 2 e 24 horas após o consumo. A síndrome pode causar, em alguns casos, a ruptura de células musculares. A pessoa que ingere uma carne de peixe contaminada por uma toxina que ainda não foi especificada, que não é conhecida, ela também não tem cheiro, não tem odor, não tem nada. E a pessoa que ingere essa toxina, ela tem um evento que a gente chama de rabdomiólise no corpo, que seria a destruição da célula da nossa fibra muscular, que é o miócito que a gente fala. E aí essa célula é lesionada, é destruída e acaba gerando uma liberação da substância que está dentro da célula para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo. E aí isso acaba causando uma série de eventos adversos no nosso organismo. Alguns frutos do mar que foram consumidos por pacientes diagnosticados com a síndrome, incluem espécies como tambaqui, pacu-manteiga, pirapitinga, lagostim, badejo e arabaiana. Também conhecido como olho de boi. Eu ainda não tinha ouvido falar, porque é uma coisa extremamente rara. Você pode fritar, pode cozinhar, pode assar o peixe, que ela continua ativa. Então não adianta, ah, foi o peixe cru? Não. Não é problema de condicionamento. E ela também, você não consegue detectar a presença disso na carne. Não deixa cheiro, não muda a cor da carne, não tem nada a ver. Em março, uma médica veterinária morreu após contrair a doença em Recife. Ela ficou internada na capital pernambucana por quase duas semanas. Outras pessoas da família da mulher de 31 anos também foram contaminadas, mas não tiveram sintomas mais severos. A paciente de Goianésia se encontra em estado grave, mas tem reagido bem ao tratamento. Ela está na UTI ainda, ela ficou entubada há 10 dias e ela está hoje só com insuficiência renal muito grande. Está passando por hemodiálise todos os dias, né? Os rins estão muito comprometidos, mas os outros órgãos vitais dela estão regenerando, estão voltando ao normal. O batimento cardíaco dela já está normal, a função hepática dela está normal. Está em uso antibiótico ainda, mas o que nos preocupa hoje é os rins dela, que estão muito debilitados. É importante que a doença seja identificada e tratada rapidamente, pois pode trazer complicações graves para o paciente, como insuficiência renal, falência múltipla de órgãos e óbito. O único tratamento para a gente são sintomáticos analgésicos, muita hidratação, porque como causa uma lesão renal, a gente tem que estimular o rim a eliminar essa substância que foi gerada para a nossa corrente sanguínea. Obrigado. Obrigado.